E aí, pimpuano, tudo bem? Espero que todos estejam bem e que vocês continuem se cuidando, tá bom? Enquanto ainda a gente não pode retornar para a escola, eu tenho um desafio para vocês. Vocês vão escolher uma receita bem nutritiva, vão produzir um vídeo fazendo essa receita e vão enviar o vídeo e a receita para a sua professora, tá? Hoje eu fiz para vocês um bolo de banana. Esse bolo de banana é super fácil, dá muito bem para vocês fazerem, tá bom? E eu vou dar algumas dicas para vocês. Primeiro, a banana você pode utilizar tanto a banana prata quanto a banana nanica. E se essa banana estiver bem madurinha, você não precisa nem usar açúcar, tá bom? Dei a opção também de você acrescentar ao bolo pedaços de maçã, pedaços de banana no final, ao invés de amassar todas as bananas, você pode também colocar uns pedacinhos de banana a mais. Você pode colocar uva passa, tá bom? Fica a seu critério, a seu gosto. Também tem a opção de você colocar trigo ou aveia, tá? Se você quiser um bolo mais nutritivo ainda, você utiliza aveia no lugar do trigo, tá bom? Assista o vídeo aí e depois eu quero ver o vídeo de vocês produzindo a receita, tá? E aí, quinto ano, tudo bem? Hoje tem um desafio para vocês. Nós vamos trabalhar três matérias juntas nesse desafio. Primeiro, a matéria de ciência, que nós estamos aprendendo sobre o sistema digestório, nós estamos aprendendo sobre a alimentação, né? E a função de cada um dos alimentos no nosso organismo. Junto com isso, nós vamos trabalhar um pouquinho de matemática, um pouquinho de fração também, né? Com as unidades de medida e a fração de uma xícara. E vamos trabalhar português, que também é a produção de um gênero textual que se chama de receita, tá bom? Então, hoje a gente vai produzir um bolo de banana, tá? Para isso, vocês vão precisar de cinco bananas, que nós vamos amassá-las, tá? Banana é uma fruta super nutritiva, cheia de vitamina, que ajuda muito na nossa musculatura. Nós vamos precisar de duas xícaras de trigo, que você também pode substituir por aveia, para ficar ainda mais saudável. Meia xícara de açúcar mascavo. Pode-se usar açúcar branco? Pode. Mas o açúcar mascavo, ele tem muito mais nutrientes do que o açúcar branco. Nós vamos falar mais sobre isso depois. Duas colheres de manteiga, três ovos e uma colher de fermento em pó. Olha só. Trabalhando um pouquinho de fração. O meu inteiro é uma xícara. Essa xícara, ela tem 240 ml. Então, como nós vamos fracionar, ó, meia xícara de açúcar, nós usamos meia, a medida de meia xícara de açúcar. É como se eu pegasse o meu inteiro e dividisse em duas partes, meia xícara de açúcar. Eu tenho outras medidas aqui. Essa é de um terço. Então, pegamos um inteiro, que é a minha xícara, e dividimos em três partes. Então, essa vai ser um terço, uma parte dessas três. E a terceira medida, que vocês também podem trabalhar com o gênero textual de receitas, é um quarto. Pegamos o meu inteiro, que é a xícara, e dividimos em quatro partes. Ó, então, primeiro você vai amassar a banana, né? Eu deixei uma separada, porque eu gosto de picar, colocar os pedacinhos da banana. Você também pode colocar pedacinhos de maçã, de uva, passas, o que você gostar. Então, olha só. Você vai misturar todos os ingredientes, tá bom? Ela vai ficar uma massa um pouquinho grossa, tá? Mas, no final, vamos ver como é que vai sair o resultado. E você vai precisar de uma forma untada. Eu untei com manteiga e enfariei, ok? Vamos falar um pouquinho da banana. Ó, a banana tem potássio, que ajuda a aliviar as tensões, né? A combater o estresse. Faz bem pro coração, fortalece os ossos, ajuda a aliviar aquela dor de cabeça. Ela tem ferro e ácido fólico, que são essenciais pra combater a anemia. Tá, é rica em carboidratos, que fornece energia pro nosso corpo. Em triptofano, que é um composto importante pra melhorar o nosso humor. É rica em fibras, que dá aquela sensação de saciedade aí, você acaba comendo menos. Olha que legal! Magnésio, que ajuda a reduzir a pressão arterial e, ainda por cima, fortalece o nosso sistema imunológico. Por que que eu utilizei o açúcar mascavo ao invés do açúcar branco? Como vocês podem ler aí, o açúcar mascavo tem todos esses nutrientes, tá? O açúcar, quanto mais processos ele passa, menos nutrientes ele vai ter. Então, o açúcar branco, ele passa por inúmeros processos e esses processos tiram os nutrientes dele. Por isso que ele tem essa cor branca e por isso que ele tem essa aparência uniforme, todos os grãos iguaizinhos, tá bom? Então, por isso, foi a minha opção de utilizar um açúcar mascavo. Mas, como eu falei no vídeo, você também pode utilizar o açúcar branco. O ovo, a clara do ovo, ela tem proteína pura, né? A proteína também ajuda a fortalecer os nossos músculos também. E ela é rica no complexo de vitaminas B. A gema do ovo, muita gente a tem como uma vilã, né? Porque ela é rica em colesterol, mas ela tem uma gordura que é saudável ao nosso corpo, tá? Ela é rica em ômega 3, que é uma gordura natural, que ela é encontrada no salmão e em outros peixes, tá bom? Que é super importante para o nosso organismo também. Além da vitamina A, que ajuda na nossa visão, vitamina D para fortalecimento dos ossos. Ó, eu estou esperando a receita de vocês, tá bom? Então, tem ainda mais para vocês aí, uma situação problema que vocês vão resolver no caderno de vocês, tá bom? Copia no seu caderno, responde no seu caderno, tá? Depois, eu espero o vídeo, a receita e esta atividade. Mande para mim que eu estou esperando. Tchau!